Há poucos dias, o Departamento de Água e Esgoto do município de Alto Garças realizou uma limpeza nos reservatórios aqui do nosso município. O intuito da limpeza era melhorar a coloração da água do nosso município. Porém, alguns dias após essa limpeza ser feita, a água do nosso município continua amarelada. Nossa equipe de reportagem recebeu inúmeras reclamações de moradores aqui do nosso município. Você acompanha agora no seu televisor algumas imagens de como a água está chegando na casa do Alto Garcense. Sabendo de todos deste transtorno, nossa equipe de reportagem procurou o Departamento de Água e Esgoto do nosso município para esclarecer o porquê a água de Alto Garças está amarela. Eu quero tranquilizar os munícipes de Alto Garcense que pode ficar tranquilo. Essa água amarelada, devido a chuvas, então tem sedimentos de rochas que dê essa cor amarelada. Mas a água está sendo monitorada, está sendo tratada. Os paliativos que a gente fez esses dias é paliativo de rotina, que é a lavagem do filtro. No período chuvoso a gente lava o filtro a cada três dias. É um período assim bem razoável para a água ficar limpa. E hoje a gente iniciou um tratamento, está pondo outro produto para a água clarear. A gente vai ter o resultado dela na segunda-feira. Eu acredito que vai resolver o problema. Agora, Devaldo, a gente sabe que a gente sempre conversando aqui com o Marcos, que é o diretor aqui do DAI, ele sempre fala que mesmo a água estando nessa tonalidade, a qualidade da água segue a mesma aqui no município de Alto Garcense. Você como técnico, o que você fala para a gente em relação a isso? Sim, pode ficar tranquilo que a gente segue a portaria 2914, que é de 2011, e todas as atualizações dela. Inclusive, teve uma agora em 2021, que é a 888. Então, a gente cumpre todas as determinações exigidas nela. Então, pode ficar tranquilo que a água está sendo tratada e está própria para o consumo humano. Agora, só mais uma vez para a gente tranquilizar a nossa população, a água está mesmo amarela. Vocês aqui do DAI confirmam essa situação, mas os tratamentos estão sendo realizados. Sim, essa cor amarelada, é igual eu te falei, são sedimentos minerais, né, de rochas, que devido à chuva, ele solta e a água fica com essa cor amarelada. Mas eu acredito que até segunda-feira não vai ter mais essa cor amarela, porque o produto que a gente está pondo vai clarear a água. E queria só pegar um gancho aí, que nem sempre o pessoal acha que a água transparente, ela está tratada. Então, às vezes, ela mesmo amarelada, ela está melhor do que uma água transparente. Então, tem que ver os parâmetros que a gente segue, que a portaria exige e a gente cumpre, né. Então, assim, pode ficar tranquilo que mesmo a água estando amarelada, a cor dela, mas ela é uma água tratada de qualidade.